A galera já está acostumando, sábado é dia de jogo no Serra Dourada. A torcida do Vila foi a primeira a vibrar. Vitória colorada no esporte das duas rodas. Mas e na bola? Vai dar quem, hein? Acho que os dois estão no bom momento. O Goiás, duas vitórias aí de goleada, o Vila também vende duas vitórias. Espero que o Vila faça um bom jogo hoje e consiga vitória hoje. A gente sabe da consequência de uma vitória e de uma derrota. Então a gente tem que fazer tudo para sair vitorioso, para ter um domingo de folga tranquilo aí, porque a gente sabe que está cobrando o que vai ser. O árbitro era um estranho no ninho. Wilton Pereira Sampaio de Brasília. Alguma objeção? Acho que indiferente, né? A comissão de arbitragem da federação é muito competente. E acho que ela deve ter sabido escolher sem parcimônio. Acho que não acrescenta nada. Pode ser de Brasília, de Goiânia, é uma coisa só. Saber se ele é honesto. Se for honesto, está bom. A bola rola e logo o árbitro já teve que começar a mostrar serviço, para colocar moral no jogo. A primeira chance real de gol foi do Vila. Eric perdeu. O Goiás levou mais perigo, nessa bola com o Marcelo Costa. Hugo recebe a bola e chuta para o gol. Grande oportunidade. Mas note que ele foi puxado. O primeiro tempo termina empatado. E quem foi melhor? Mas o Vila está bem. Eu acho que ele está com um volume de jogo maior do que o do Goiás. Eu acho que foi o Goiás, claro. Foi o Goiás. Inclusive, o centroavante nosso, o Hugo, foi puxado naquela hora. Se não for puxado, ele fazia aquele gol, né? Vila Nova começou o segundo tempo criando duas chances com o Betinho. Mas ficou só nisso. O Goiás começou a gostar do jogo. Até que Felipe Amorim foi no fundo, cruzou e Hugo desviou para o gol. 1 a 0 para o Goiás. Pouco depois, escanteio para o Vila Nova. Betinho cabeceia, Arley dá o rebote e Rony completa. Empatando o jogo. 1 a 1, Goiás e Vila Nova. Perto do final, o jogo ainda estava muito aberto. E Felipe Amorim achou Rafael Tolói livre na área do Vila. Que dominou e chutou cruzado. Marcando o gol da vitória do Verdão. Resultado final, Goiás 2, Vila Nova 1. Um jogador que gosta de ir para o ataque. Hoje eu estava um pouco apagado e na bola que sobrou para mim, eu fui feliz, fiz gol. Mas a equipe está de parabéns, que trabalhou bem demais. É, temos que trabalhar, temos que conversar. Acho que não desmerecendo a vitória do Goiás, mas nós vacilamos. O mais importante foi porque nós conseguimos igualar o mesmo número de pontos do nosso adversário. A gente aproxima dos líderes e dá uma melhorada boa na tabela.